Música Culinária rápida e prática com Lisandra Krauss, hoje com uma receita mais que especial. Torta fácil de frango, né Lisandra? Isso aí, torta fácil de frango, realmente muito fácil. Nós conseguimos vários ingredientes, fizemos uma alquimia e fica maravilhosa. Prepare-se, papel e caneta na mão e vamos aos ingredientes. Duas xícaras de farinha de trigo, fermento em pó para bolo, duas colheres de sopa, um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão e uma xícara de amido de milho, o sal, uma colher de chá, uma xícara de ovos ou quatro ovos, uma xícara de leite, um potinho de iogurte natural e uma xícara de óleo. Música E aí agora é mexer até sumir a farinha. Você acha que você está louco? Estou tão instável? Estou ficando em chá, estou olhando para a massa, então. E agora vamos para a segunda etapa da receita, que é a hora do recheio. Então papel e caneta na mão e vamos aos ingredientes do recheio. Um quilo de sobrecoxa de frango desossado e picado. Aí para refogar esse frango, um dente de alho picado, uma cebola picada, um copo de molho pronto, uma lata de milho verde, um copo de requeijão, tempero completo e o caldo de frango, um cubo, direto para a panela. Agora então o frango bem refogado, vamos colocar o alho, a cebola. Música Aí agora então que a cebola deu uma refogada, vamos colocar o molho então. Música O cubo e o milho. E aí para finalizar o nosso recheio, o copo de requeijão. Música Mas você pode usar qualquer outra forma, aí tem que untar com margarina e farinha, ou até mesmo refratário para ele dar uma imagem bonita. Então nós vamos usar essa aqui. Mais da metade da massa. Vamos deixar só um pouquinho da massa de fora. E agora todo o recheio. Música Por que a gente dosa aqui? Porque como ela vai crescer, a gente tem que cuidar, se nós formos encher muito a forma, ela pode transbordar. Música E aí para finalizar, um punhadinho de orégano. Só 30 minutos de forno. Música Após 30 minutos, Lisandra é praticamente uma surpresa. Isso aí, olha como ela fica bonita. Olhem a textura dela. Ela fica uma massa leve, maravilhosa. E aí vamos lá, vamos ao sacrifício. Música Você que perdeu esta receita ou quer conferir outras, não perca tempo. É só acessar www.algomaistv.com e acessar a galeria da Lisandra Krauss. Mas fica aí que agora a Lisandra tem um convite especial para fazer para vocês. Você quer fazer cursos e aprender essas receitas ou outras até mesmo vegetarianas, é só ligar para 8108-2508 ou 33870325. Nós vamos ter um imenso prazer em recebê-los. Qualquer coisa também pode mandar e-mail para a produção, que também nós vamos dar o retorno. São cursos de culinária vegetariana, confeitaria e outras coisas maravilhosas. Música Música Música